O que é bom? Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Pompapete Um momento sempre de muita ansiedade De muita expectativa Bola rola para um grande clássico Entre Flamengo e Grêmio Com Caio Ribeiro Com você também ligado na tela da Globo Um jogo que promete emoção Está na garganta Está no peito estufado de cada jogador No último grito de incentivo Antes das duas equipes entrarem E a Caio É uma pergunta perigosa Flamengo Vamos à execução dos hinos Para o réder Vamos ao passo a passo Vamos ser campeão Vamos fazer E a maior paixão Vamos fazer E essa parte da mão Vamos fazer Vamos fazer Vamos ser campeão Vamos fazer E a maior paixão Está tudo pronto, professor É só a pitada Bola rola Zero ao tronome Para a pitada Vamos nessa A partir de agora Flamengo Fica muito claro Já no início do jogo A proposta das duas Aqui De um jogador Dá um pouco mais à frente Recebe de volta E acaba fazendo a falta Bola para o Everton Ribeiro São dez faltas Quatorze minutos Bastante jogo Bola tá Picando Tá mais calmo O time mais leve O time mais rápido E que começa melhor A partida Nesses primeiros Três minutos E olha o que ele fez Olha o contra-ataque Que ele arma Bola o carrinho Olha só a batida De longe Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar Mete a cabeça Abre na ponta Recupera a posse da bola É gol do... O Flamengo! Flamengo. Depois de muita disciplina prática, de muito posicionamento, times amarrados. Poderia agredir e tentar arriscar um pouco mais. Chegamos a 41 da primeira etapa. Flamengo. Aí ele mais uma vez com a bola. Flamengo. Bola de pentelo. A pita. Já já voltamos com um cheiro de intervalo. Não só ela aí. Flamengo. Vai começar o segundo tempo. Vai lá e faz 1 a 0. Tudo deu certo. Flamengo. Flamengo. Coração, segundo tempo, vamos nessa. Você ligado na Pela da Globo em todo o Brasil. A direita da sua televisão. Flamengo. É esquerda, Grêmio. Tenta a tabela curta. Vai fazer o levantamento. De cabeça! Grêmio. Paca de cabeça. Olha só a batida de longe. Flamengo. Paca de cabeça. Pronto. Parcerrado. Jogada aberta. Domina. A esquerda vai fazer o levantamento. Afasta a defesa. O escanteio já viaja na grande área. Paca mais à frente. Acabou uma ponta tocada fazendo a pauta. Grêmio vem para a batida. Olha só a batida de longe. Meia hora de jogo. Vamos para o momento mais agudo, mais decisivo. 15 minutos finais. Vai um pouco mais à frente. Aí ele mais uma vez com a bola. Flamengo. Solta a bola na esquerda. E é a jogada individual. Já vai. Volta aqui. Está cedo. Não pode perder. Ele chega inteiro. Tem todos os cantos à disposição. Está equilibrado. Era só tirar do goleiro. Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria. A bola acaba saindo mais reta. Botou muita força e pouco efeito na bola. Jogada aberta. Toca de cabeça. Árbitro, no entanto, aplica a vantagem. Solta mais a frente. Adiantando as peças. Resistiu. Por isso tem mais tranquilidade para trabalhar lá atrás. E fez a defesa segura. 1 a 0. É gol do Flamengo. 1 a 0. 1 a 0. Obrigado.